Bota um cordãozão de ouro, hoje tem baile de favela Vestores já tá focando, famoso rei da xeré De longe a patricinha, o Felipe joga as ideias Na mão segura o balão, o dele segura a besta O Gasmat está trepado, da contenção nas vielas No baile do MDP, no baile da sermena O dele está trepado, no baile do MDP No baile da sermena, no baile do MDP No baile da sermena, o Gasmat está trepado, da contenção nas vielas No baile do MDP, no baile da sermena O dele está trepado, da contenção nas vielas Naquele dia de baile eu vou de Transalp com o Radia Peça jogada na Cine O baile tá lotado, vão convocar suas amigas que sabem que é mídia Nós fazendo mó lucro na pista, elas vem má intencionada E a linha tá noita, porque sabe que vai ser louca Na TV tu vai usar mais no final de quem tu é naquilada A condição vai ficar de pago, a condição vai sofrer de som Analisei as consequências e eu montei foi um puteiro Agora as do Belvedeli tão me trazendo dinheiro Tem piranha no Instagram me chamando pedindo Tem piranha no Instagram me chamando pedindo Pedi elas pra mandar o currículo Pedi elas pra mandar o currículo Segunda vou tá folhando e que tá dando sozinho Segunda vou tá rolando e que tá dando sozinho Neguinha tá curveinha que bote Neguinha N córminha N córminha Neguinha A muevinha Take fode Hidr zá Neguinha Narvinh Sem Mesmo ено Ce PowerPoint Leave Finance Las 배 Ele No baile do MDP No baile da ser menos dele Tá trepado, acontece o mesmo que eu Já que é dia de baile, eu vou de trans up com radia peça jogada na sítio O baile tá lotado, vamos convocar suas amigas que sabem que é mídia Nós fazendo mó lucro na pista, elas vem lá em que o seu nome E a linha tá noita porque sabe que vai ser mó A TV do Raio Samanus e nós fomos na cunha Analisei as consequências, eu montei, foi um puteiro Agora as do Belvedere tão me trazendo dinheiro Tem piranha no Instagram me chamando pedindo e pico Tem piranha no Instagram me chamando pedindo e pico Pedi elas pra mandar um currículo, mando um vídeo Pedi elas pra mandar um currículo, mando um vídeo Segundo eu vou tá rolando e que tá dando sorte Segundo eu vou tá rolando e que tá dando sorte Tunguinha a coivinha que pode lheázado pelo Douglas da zero meio Pega visão, pega visão, pega visão Tipir Minas courtes Você é o DJ Menoitério, o moleque é bravo, o moleque é foda O moleque é um pai no casamento, representa no baile funk